Olá, a Itatiaia recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura de Betim. A ideia é que você ouvinte conheça suas propostas e conheça sua trajetória política. Hoje recebemos o candidato do PV à Prefeitura de Betim, doutor Vinícius. Seja muito bem-vindo, doutor Vinícius. Obrigado, queria agradecer o convite aqui, cumprimentar a Luísa, Marcelo, Loli, Edson. É um prazer muito grande estar aqui para a gente poder expor, poder mostrar para todos, principalmente a população de Betim, os nossos projetos, as nossas ideias. Obrigado pelo convite. Candidato, a sabatina dura 30 minutos que começam a contar a partir de agora. E a gente sempre abre a série de sabatinas perguntando, dentre todos os problemas que Betim enfrenta atualmente, qual o senhor considera o mais grave, o mais urgente? E qual seria a sua proposta para minimizar esse problema ou consertar esse problema? Betim, hoje falar qual que é o problema, o pior problema é difícil. Hoje nós temos um problema na saúde muito grave, um problema de violência também preocupante. A educação de Betim totalmente sucateada. Hoje os jovens não têm lazer, não têm cultura. Então hoje Betim, elencar o mais grave é difícil. Mas eu posso falar que a saúde é o principal problema de Betim. Hoje mais de 60% da população reprova a saúde pública de Betim. Hoje nós temos uns postos de saúde, os postos de saúde não funcionam adequadamente. Os servidores que lá trabalham, trabalham sob pressão, trabalham lá sobrecarregados. Eu sou médico e falo disso que eu sei dos problemas de saúde de Betim. Eu como médico, trabalhei durante 9 anos no SUS. Você pega ali a demora de conseguir uma consulta especializada, anos, um neurologista, um cardiologista. Então isso me deixa revoltado de ver uma cidade tão rica e passando a população sofrendo e morrendo na fila. Muitos morrem aí na fila esperando uma transferência de uma UPA para o regional ou do regional para outro hospital. Betim não tem hemodinâmica, então se um paciente infarta ele vai ficar dias esperando uma transferência para Belo Horizonte. E nós temos que investir na saúde. Eu acho que nós vamos melhorar a saúde de Betim quando o gestor entender que a saúde é prioridade. Se a população tem uma boa saúde, ela consegue trabalhar, ela consegue correr atrás dos seus ideais. Então um dos projetos nossos que está no nosso programa de governo é saúde fila zero. Então nós queremos o que? Concurso público, fazer parcerias com hospitais, clínicas particulares também, valorizar o efetivo. Tudo isso para poder tornar a cidade de Betim com uma saúde melhor. Eu tenho um trabalho voluntário há 14 anos que eu me formei. Tem 14 anos que eu atendo em toda a periferia, em toda a região de Betim. E também como prefeito é um compromisso meu atender uma vez por semana em todos os postos da cidade. Porque eu quero entender realmente de perto o que está acontecendo com a saúde de Betim. Candidato, bem-vindo. Desculpe interrompê-lo. Mas saúde é o assunto da minha pergunta também. Porque recentemente a Assembleia Legislativa debateu uma questão que envolve a realidade de muitos municípios em Minas. Que é a administração em alguns aparelhos de saúde. Essa administração feita pelas chamadas organizações sociais de saúde, as OSS. Em Betim, os relatos são de que unidades de pronto atendimento, UPA, Centro Materno Infantil e outras unidades especializadas que tratam temas como oncologia, hemodiálise, oftalmologia, são administradas por essas organizações, as chamadas OSS. Muita gente diz, questiona essa administração, dizendo que isso é uma forma de terceirizar o serviço público de saúde. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor vai usar esse método? O senhor não vai administrar esses espaços públicos da cidade por meio dessas OSS? A reclamação dessas terceirizações da saúde, ela é muitas. Hoje nós temos ali o Centro Materno Infantil, nós temos a UPA Alterosas e a UPA Norte terceirizadas. Então você vê salários achatados, condições de trabalhos inferiores hoje do efetivo, você vê falta de insumos, então você está dando uma... você está tirando um problema da cidade, entregando para um empresário, para uma organização, para poder gerir. A prefeitura tem que gerir esses... principalmente a saúde, tem que gerir esses espaços. Tem que valorizar o servidor, tem que valorizar os trabalhadores. Porque quando você entrega isso para uma OSS, que seja para uma empresa que seja, você está fazendo com que a empresa tenha que gerar o seu lucro ali. Ela não vai trabalhar de graça. E a prefeitura, a função dela não é dar lucro, é investir o dinheiro corretamente. Então eu não vejo uma forma muito saudável de tratar a saúde dessa forma. Eu acho que a prefeitura tem que investir no efetivo, tem que fazer concurso público. O IPREM hoje, a um médio prazo, corre um grande risco de quebrar. De quem é aposentado hoje, quem é pensionista, não recebeu o seu salário. Trabalhou a vida toda e não vai receber. Por quê? Quando você vai terceirizando, você acaba não entrando a contribuição para o IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Então essa questão... tivemos uma piora muito grande na hemodiálise, na oftalmologia, na oncologia. Então a prefeitura, eu como médico, eu sei, eu entendo da saúde. É trazer para a prefeitura, trazer para perto da prefeitura, para poder você ter uma gerência melhor. Candidato, a cidade de Betim, por ter uma natureza muito industrial, nos últimos anos, ou desde sempre, ela teve um conflito ali entre as áreas residenciais e as áreas industriais. Muitos moradores que acabam estando do lado de fábricas ou indústrias, que sempre reclamaram da questão de poluição sonora, ou então até de mau cheiro, algum odor que vem dessas empresas. Em alguns pontos da cidade isso foi resolvido, mas em outros ainda existem reclamações. O senhor, nestes casos, quando a prefeitura fosse confrontada, o senhor iria pensar primeiro no morador ou iria pensar primeiro no empresário? Temos que pensar no morador. O morador tem que ter um ambiente adequado, um ambiente saudável para ele. Mas, da mesma forma, nós também não podemos, nós temos que chegar, chamar um empresário, chamar as empresas que estão causando algum tipo de problema e tentar resolver isso para que isso não traga um problema para a população. Então, acho que o principal aí é a população de Betim. Nós temos que dar uma qualidade de vida para ela. E se isso, quando acontece, é resolver que isso não traga problemas para a população. Candidato, a violência ainda é um dos principais desafios da cidade de Betim. A cidade teve, em 2019, um dos maiores índices de violência dentre as cidades de Minas Gerais, com mais de 100 mil habitantes. E a Guarda Municipal acaba ficando mais presente nas regiões centrais. Como é que o senhor pretende expandir o trabalho da Guarda Municipal e trazer mais segurança para quem mora em Betim hoje? Luísa, o problema, o Betim hoje é uma das cidades mais violentas do Estado. É a segunda em feminicídio. E a questão da violência, você tem que tratar ela com muitos fatores ali. Muitas causas têm que ser discutidas. Por exemplo, abrir um diálogo melhor com o governo do Estado. Tem que conversar com o governador, conversar com o secretário de segurança para poder aumentar o número de efetivos, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Nós temos que aumentar o efetivo, valorizar e incentivar a Guarda Municipal de Betim. Com isso, a gente consegue o quê? Ter o maior efetivo, maior abrangência da atuação. Mas a segurança pública, ela não é só aumentar números de policiais. É importante, sim. Isso é uma responsabilidade do Estado, mas eu, como prefeito, não posso fugir dessa responsabilidade. E outra coisa, além de você ter que aumentar o efetivo, você tem que investir nos projetos sociais. Você tem que fazer com que a Prefeitura tenha projetos sociais para tirar os nossos jovens e as nossas crianças das ruas. Nós temos que investir na educação, uma educação de qualidade. Quando eu falo a volta da educação de tempo integral. Não é somente a escola de tempo integral. É ter uma educação efetiva. Você vai dar uma perspectiva melhor para os jovens. Você vai incentivar também os cursos profissionalizantes. O que acontece hoje? Muitos jovens saem da escola, do ensino médio, não tem uma perspectiva, não tem um emprego, não tem uma oportunidade de ter o seu primeiro emprego. Não tem uma oportunidade de cursar uma faculdade. E com isso você leva esse jovem a dar uma chance para ir para o lado ruim, para ir para o lado do crime, que seja das drogas. Então, além de aumentar o efetivo, tem que investir em políticas públicas sociais, educação de qualidade, para poder dar para esses jovens e chamar o empresariado. Gente, vamos dar oportunidade para esses jovens que estão aqui na periferia, esses jovens que estão em situação de risco aqui, para poder tirar isso e dar uma melhor e uma perspectiva de vida para eles. Candidato, você acha que nessa atual gestão, então, houve uma dificuldade nessa área de segurança da conversa entre a Prefeitura de Betim e o governo estadual, o governo Romeu Zema? Sim, sim. O que eu sempre falo é que esse governo não é muito do diálogo, não é muito da conversa. Eu acho que o principal é dialogar. Independente se teve apoio político ou não, nossa, eu como prefeito, o governador, o presidente, o que for, ele vai governar não é só para aquelas pessoas que o apoiaram, mas também para quem não apoiou. Aí você tem que descer do palanque e dialogar. Se você tem um diálogo com o governo do estado, agora se você não tem, dificulta muito o investimento, dificulta muito vir melhorias para a cidade. Sobre esse assunto, candidato, o senhor tem uma candidatura com alguns questionamentos até entre as pessoas que estão próximas do senhor, entre o seu grupo de apoio e o candidato que é apoiado pelo atual prefeito de Betim, tem uma grande aliança de partidos em torno dele. Se a gente imaginar o senhor eleito prefeito e se a gente projetar que oponentes do senhor consigam cadeiras na Câmara Municipal, como é que o senhor vai fazer esse diálogo? O senhor acabou de falar em diálogo sobre a importância de descer do palanque e conversar. Como é que o senhor projeta um eventual diálogo do senhor com uma Câmara de Vereadores, que pode ter, claro, apoiadores do senhor, mas pode ser majoritariamente composta por pessoas que não são do seu grupo político? É, eu falo que a política é a arte de dialogar, né, é a arte de dialogar. E a partir do momento que acabou a eleição, agora é a hora de pôr em ação os planos de governo, pôr em ação os seus projetos. E eu tenho uma facilidade muito grande de conversar, de dialogar e de escutar. E nós vamos querer conversar com todos os vereadores, e não só com os vereadores, eu falo também com as lideranças da cidade, que foram muito esquecidas nesses últimos oito anos. E mostrar para a Câmara Municipal também que ela precisa ser independente. E ela não, ela tem que, nós temos que respeitar os poderes, né, o executivo e o legislativo. A Câmara não pode ser uma continuidade no executivo. Mostrar para eles que eu estou disponível para conversar, para levar os projetos deles também em pauta, não somente o nosso, né, do nosso plano de governo. E vamos construir isso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar, desde que nem nenhum partido. Eu acho que a política, ela não é feita de partida, é feita de pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma e tenho certeza que não teremos dificuldade com a nova Câmara, que se iniciará ano que vem. Candidato, no campo agora da mobilidade, Belo Horizonte, cidade da região metropolitana, depende dos ônibus metropolitanos que são geridos pelo governo do Estado. A gente sabe, não é novidade, que a qualidade do transporte metropolitano é muito precária. Normalmente os prefeitos da região metropolitana esperam muito a atitude do prefeito de Belo Horizonte para tentar intermediar essa relação com o Estado para melhorar tudo isso. Mas o senhor, enquanto se tornasse prefeito de Betim, como o senhor iria tentar atuar para melhorar essa situação do transporte até Betim, que tem passagens, valor de tarifa astronômico e, além da qualidade ruim dos ônibus, o senhor iria atuar também para haver essa conversa com o governo do Estado, trazer para si a responsabilidade, enquanto prefeito, para buscar essa melhoria? Sim, com certeza. A questão do transporte público em Betim, intermunicipal, é um problema unânime lá em todas as regiões, em todos os bairros que a gente anda. A gente vê a reclamação do transporte público, a falta de apoio, a falta de linhas e essa questão intermunicipal, que é um grande problema, tem que conversar. Tem que chamar o Estado, chamar os responsáveis para discutir uma saída, uma melhoria nisso. Pode ter certeza. Isso aí também é uma das prioridades do nosso governo, abrir esse diálogo e melhorar a questão do transporte público intermunicipal. E ainda dentro da mobilidade, já no ano que vem, a Prefeitura deve ter que fazer uma nova licitação com as empresas do transporte público municipal, né? Por conta, deveria ter acontecido esse ano, pelas eleições não vai acontecer. Se o senhor se tornar prefeito, qual que vai ser a sua postura diante disso, da abertura de um novo contrato? Qual seria a sua proposta de mudança no transporte municipal dentro da cidade? É, como você falou, a questão tem que se fazer, né? Venceu agora a licitação, vai ter que fazer uma nova licitação do transporte público. Eu acho isso importante para a cidade. Acho que nós temos que dar opções aí para o transporte, nós temos que incentivar. Quando você tem a concorrência, você tem essa disputa, essa melhoria. Quando você tem uma empresa só, acaba que fica muito difícil cobrar essa melhoria. Quando você tem duas, três empresas ali, acredito que quem tem a ganhar isso tudo é a população de Betim. E é uma questão que tem que ser olhada bem de perto e urgente. Não pode deixar estender isso, enrolar isso, não. Tem que ser resolvido para poder melhorar, de fato, o transporte público da cidade. Mas teria alguma proposta específica de mudança no contrato? Alguma nova regra? Alguma nova melhoria específica? Até só para emendar, é possível a Prefeitura de Betim pagar algum subsídio, como Belo Horizonte faz, para manter o preço da passagem um pouco mais baixo? Sim, é uma questão também que nós estamos discutindo também, a questão de subsidiar, de melhorar. Eu conversei também com as cooperativas do transporte suplementar, que são as vans. Conversei com as cooperativas e já conversamos a respeito de subsidiar mesmo, de ter uma condição melhor, para ter um transporte melhor, com uma passagem menor. A questão do subsídio, sim, é uma das questões que vamos discutir no nosso governo. É candidato, o governo de Minas pretende iniciar no ano que vem as obras do Rodoanel Metropolitano. E são cerca de 18 quilômetros, mais de 18 quilômetros em Betim. O senhor é a favor ou contra a construção do Rodoanel Metropolitano? A favor. O Rodoanel é importante. Hoje você pega um trânsito muito intenso, hoje, para os trabalhadores de Betim, que trabalham em outras cidades, BH ou que vão até o aeroporto. É um trânsito muito intenso, é um trânsito muito perigoso. E o Rodoanel é muito importante para a cidade. Eu acho que o Rodoanel, nós temos aí uma disputa aí, né, do prefeito de Betim, junto com a prefeita de Contagem, aí tem a questão do traçado que é defendido pelo governador, pelo Zema, pelo governador. Eu acho que nessa disputa política, quem está perdendo é a população. Porque nós temos que definir rápido, pegar essas pessoas, gente, vamos definir rápido esse trajeto, esse traçado do Rodoanel e pôr em prática. Porque quanto mais tempo for estendendo essa discussão, mais a população está sofrendo, mais a população está morrendo nas estradas. Então, o Rodoanel, sim, é importante e terá total apoio meu como prefeito. Mas mesmo com o atual traçado, você acha que isso ainda precisa ser discutido? Pode ter alguma reorganização, discutir uma comunidade que não vai ser afetada, passar por um bairro, passar por outro? Sim. Você tem acompanhado? Tem acompanhado, tem alguns prós e uns contras dos dois traçados. Eu acho que, igual eu falei, tem que pegar as pessoas responsáveis e pôr em uma sala. Gente, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver o melhor traçado. E pensar também muito no meio ambiente. Não tentar fazer um traçado que agrida menos o meio ambiente, que seja um traçado que seja o melhor. E pode ter certeza que vamos discutir isso e tem total apoio do meu governo. Candidato, a gente falou agora há pouco sobre a presença das OS, as organizações sociais, na administração de alguns aparelhos públicos de saúde, UPAs, o Centro Materno Infantil, outras unidades. Há questionamentos na cidade de Betim sobre uma estrutura semelhante na área da educação, com profissionais contratados executando serviços que poderiam, que deveriam, na visão de muitos, serem serviços de pessoas concursadas. Como é que o senhor vê essa questão? Mais cedo, nessa conversa, o senhor nos disse que não é a favor, é o que me pareceu na sua resposta, das OS administrando aparelhos de saúde. E na educação, como é que é? Hoje, a educação, como a saúde, ela passa por um momento muito difícil. É um desmonte da educação de Betim. Nós temos a terceirização em peso na educação, professores, eles têm, nós temos hoje o efetivo e os terceirizados fazem a mesma função, o terceirizado com salário menos da metade do inicial de carreira do efetivo, com uma carga horária muito maior e além do mais e ter aquela pressão política ali no meio. Então, Betim, hoje, a educação é um problema muito sério. E quando você fala em relação à terceirização, a prefeitura tem que investir nos professores, tem que fazer concurso público, eu sou a favor do concurso público. E a questão da terceirização é fazer com que seja contratado esses professores diretamente pela prefeitura, com salários equivalentes ao inicial da carreira do efetivo, com melhores condições de trabalho. E essa precarização da educação, nós estamos refletindo onde? No IDEB. Betim não alcançou os níveis do IDEB. É muito preocupante. Por falta da valorização, por falta do apoio à educação, aos funcionários. E isso nos preocupa muito e, além do mais, com essa educação do jeito que está ruim, precária, vai refletir também o quê? Na violência, porque a educação não está conseguindo absorver essas crianças no social. Então, a terceirização na educação não é o caminho. O caminho é concurso público e contratação direto com a prefeitura. Candidato, ainda na área da educação, no último ano teve uma briga muito grande da prefeitura, tanto de Betim quanto de Contagem, com a queda do ICMS que foi destinado para a educação. As prefeituras apontaram perdas muito grandes. E parece que esse problema vai se prolongar para os próximos anos. Numa eventual prefeitura do doutor Vinícius, é possível manter esse diálogo com o governo Zeman ou esse embate vai acabar tendo que ir para a justiça mesmo, uma definição, um acordo na justiça? Como o senhor vê essa disputa com o governo para conseguir aumentar a arrecadação destinada para a educação? Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que, pelo que nós estamos percebendo, acompanhando, isso pode prejudicar muito a questão educacional. Isso vai refletir na população. Então, temos que ter esse diálogo com o governo para poder, de alguma forma, resolver, de uma forma, ter uma possibilidade de recompor esses valores de alguma forma. Pode ter sido, no meu governo, nós vamos ter esse diálogo intenso com o governador Zeman para poder tentar minimizar os possíveis impactos. Candidato, a gente discutiu aqui, agora há pouco, questões de saúde, de educação, onde o senhor apontou terceirização de alguns serviços nessas duas áreas e disse que isso prejudica a efetiva prestação desse serviço e disse que seriam contratadas pessoas para prestar esses serviços com boa remuneração. Enquanto candidato, essa é uma proposta que pode soar bem a muitos ouvidos, mas enquanto prefeito, como é que o senhor vai fazer isso tudo caber no orçamento? Pagar esses salários, contratar esses profissionais, está dentro do orçamento da cidade? Dentro do orçamento. Hoje, a terceirização, muitas vezes, ela sai até mais caro do que você ter um concursado ou que você ter uma contratação direta pela prefeitura. Acaba, muitas vezes, sendo mais caro. Porque, geralmente, são empresas que vão depender de lucros. Elas têm que ter aquela margem de lucro. Então, eu falo que essa questão da contratação, ela cabe, sim, no orçamento. O que tem que ter é boa gestão e um olhar muito atento à população de Betim e à administração. Candidato, eu queria ouvir o senhor sobre IPTU. A cidade de Belo Horizonte, a cidade de Betim, ela já tem alguma faixa de isenção, algumas pessoas que não precisam pagar IPTU, mas uma gestão do senhor, como que seria essa situação do pagamento desse imposto na cidade? O IPTU hoje, da cidade de Betim, é um IPTU abusivo. De um ano para o outro, muitas casas, elas aumentam 300%, 400%. Você pega também casas com o mesmo metragem. Vou dar um exemplo aqui. 200 metros quadrados, com acabamento maior, outra inferior, com o mesmo valor. Então, o cálculo é feito por área construída. E a população está sangrando o bolso da população em relação ao IPTU. Nosso plano de governo, no nosso programa de governo, nós vamos isentar para uma fatia da população, aquelas pessoas que recebem ali até 5 salários mínimos, aposentados, pensionistas. Isso é um valor muito pequeno na queda de arrecadação. E que pode ser compensado de outras formas. Já estamos trabalhando nisso, já temos várias possibilidades para poder o quê? Ajudar a população, da mesma forma, ter uma prefeitura equilibrada. Candidato, ainda nessa questão do orçamento, que o Lolli chegou a citar anteriormente, o senhor disse que seria uma parcela pequena. Mas se a gente pegar o censo do IBGE de 2022, que envolve a cidade de Betim, a média salarial de maioria da cidade é de até 3 salários mínimos. Você incluindo aposentados e pensionistas. Então, pegando aquela faixa de 60, 65 anos, até 100, que é o máximo que o IBGE olha, passam de 60 mil pessoas. De fato, isso seria pouco para a cidade? Porque, querendo ou não, o imposto é uma forma da prefeitura arrecadar para conseguir fazer as políticas públicas. Pouco. Nós já fizemos um estudo, basicamente menos de 5, 4% da arrecadação. Porque hoje os maiores IPTUs são das grandes empresas, são das empresas. Não é das residenciais. Então, isso já está, já tem um estudo, já. A queda de arrecadação é muito pequena em relação ao benefício social, benefício para a população. Candidato, não só em Betim, mas em outras cidades, acaba que o foco fica muito na região central dessas cidades, os investimentos, atração de eventos de cultura, lazer, mas também de educação, enfim. Acaba ficando muito concentrado nas regiões centrais. Quais são as suas propostas para as regiões periféricas de Betim? Tanto de lazer, quanto de educação, saúde? Hoje, o que percebe muito, falou muito bem, Luísa, é os investimentos hoje na região central. Você pega, por exemplo, os centros culturais, os CPCs. Nós temos CPCs no PTB, CPC no Terezópolis, fechado. Então, sem cultura. Você pega o complexo esportivo, tem um complexo esportivo no Terezópolis que praticamente não é usado para a população. Então, nós temos que incentivar esses projetos sociais, os projetos culturais em todas as regionais, principalmente na região periférica. Hoje, você anda pela cidade, a reclamação é, nós não temos lazer. No final de semana, as crianças, os jovens vão para a rua. Não tem um show, não tem uma oficina, não tem nada para eles fazerem culturalmente e socialmente. Então, eu falo que o meu governo, quanto prefeito, nós vamos usar muito o social, muita cultura, o lazer para as regiões também periféricas. E voltar. Betim já teve muitas festas importantes. Por exemplo, a Feira da Paz, Betim Rural, Expo Cristã, que acabou nesse governo. Vamos voltar com essas festas, porque é uma forma de dar também lazer para a população de Betim. Pode ter certeza que isso está e será a prioridade nossa. Candidato, a gente já está entrando quase na reta final da nossa sabatina. E aí, deixando um pouquinho as propostas de lado, eu queria falar um pouco da trajetória política do senhor. Eu queria que o senhor contasse como foi a sua trajetória. O senhor foi vereador e vice-prefeito, inclusive vice-prefeito do atual prefeito. Como foi essa relação? Por que você acabou deixando a prefeitura? O que aconteceu nesses últimos anos na sua vida política? Eu fui... Na verdade, a minha formação é... Eu sou médico, médico de família. Formei há 14 anos. Tem 14 anos que eu trabalho com medicina de família. Fui vereador em 2013. Fui vice-prefeito em 2017, do atual prefeito hoje. E a nossa relação sempre foi muito tranquila, muito sem, não tive nenhum problema. Só que eu acredito, de uma forma de governar, eu acredito num governo mais de diálogo, num governo mais próximo da população, que receba a população na prefeitura, que vá até onde tem os problemas ou não tem, para poder, de fato mesmo, entender o que está acontecendo com a população de Betim. Então, por isso, por não concordar com a forma de governar, que decidi trilhar o meu próprio caminho. Tivemos avanços, participei desses avanços no primeiro mandato, tanto na questão da saúde, na questão da educação, mas que deixou muito a desejar nesse segundo mandato. Muitas das vezes, acredito eu, pela falta do diálogo. Então, basicamente foi isso por acreditar, por ter um projeto meu também. Não ter, não ser atrelado a ninguém. Hoje eu sou o doutor Vinicius, candidato a prefeito, por mim, pelos meus projetos e pela vontade popular. Eu não tenho nenhum padrinho político, eu tenho total autonomia de definir o que eu vou fazer na minha gestão. Eu não tenho que pedir permissão, eu não tenho que ligar, buraco na rua, tá aqui, posso asfaltar? Não, eu tenho autonomia. Então, é por isso que tem hoje uma candidatura sólida e junto com a população, dialogando com a população. Candidato, pra gente não deixar de falar nele, não tem como o prefeito, a prefeitura de Betim atuar de alguma forma pra finalmente levar o metrô até a cidade de Betim? Isso é uma coisa que não tem jeito, a prefeitura não consegue mexer? Essa discussão, desde que eu me entendo por gente, tem essa discussão. Você tem ali o metrô em contagem, pra frente, Betim não tem. E essa discussão, eu acho que ela precisa ser mais efetiva, sabe? Deixar de ser uma discussão eleitoreira, né? Ah, só em época de eleição que levanta a bola do metrô. Gente, se você coloca um metrô Betim BH, olha o tanto que ia melhorar pra população, a qualidade de vida, a qualidade no transporte. E é uma discussão que nós não podemos desistir. Nós temos que discutir governo estadual, governo federal, pra poder o quê? Vamos de fato, o que que tá precisando pra poder resolver isso? Nós precisamos resolver. Mas não é uma tarefa muito fácil, não já teria sido resolvida há muitos anos, né? Mas também nós vamos entrar nessa discussão. Faltam poucos segundos, mas queria saber, o senhor foi favorável à concessão do metrô, né? A gente sabe que muitos partidos de esquerda, como o PV, criticaram, né? O projeto de concessão. Qual que é a visão do senhor? A concessão foi positiva? Até pro preço do metrô algum dia ser expandido? A concessão, ela é usada sempre, né? Em todo o país. Muitas cidades fazem a concessão. O que tem que fazer é fiscalizar. Se essa concessão é benéfica, está funcionando, ok. Agora, se não tá, tem que ser resolvido. Então, ser concessão ou não vai depender muito da fiscalização e da efetivação real do transporte, nesse caso, que é o metrô. Então, tem que ter um transporte de qualidade para a população. Candidato doutor Vinícius, do PV. Eu agradeço a sua entrevista, candidato. Eu que agradeço muito a todos vocês. Obrigado pelo convite. E vamos encontrar aí algumas vezes nessa campanha. E, se Deus quiser, vitoriosa. Agradeço a você. Agradeço também os repórteres Luísa Marques, Edson Costa e João Felipe Loli. E a você, ouvinte, que tem acompanhado todas as sabatinas com os candidatos de BH, Contagem e Betim, aqui no YouTube da Itatiaia. Um forte abraço.